Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência do Professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 144 do Enem de 2014 PPL Uma concessionária de automóveis revende atualmente três marcas de veículos A, B e C que são responsáveis por 50%, 30% e 20% respectivamente de sua arrecadação Atualmente o faturamento médio mensal dessa empresa é de R$ 150 mil A direção dessa empresa estima que após uma companhia publicitária a ser realizada ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arrecadação com as marcas A, B e C respectivamente Se os resultados estimados na arrecadação forem alcançados o faturamento médio mensal da empresa passará a ser D Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser o novo faturamento médio mensal Então o que eu faço? Como eu sei que o faturamento inicial é R$ 150 mil e eu sei a respectiva porcentagem de vendas de cada uma das três marcas no caso 50% da A, 30% da B e 20% da C e eu sei quanto que vai aumentar na arrecadação de cada uma o que eu faço? Eu vou aplicar esse aumento em cima de cada porcentagem de venda de cada marca no final eu vou somar isso tudo e vou multiplicar por R$ 150 mil esse vai ser o meu novo valor de faturamento médio mensal Então é isso, uma mão com açúcar Se liga na dica, como que a gente resolve? Já posso colocar os R$ 150 mil aqui porque no final vai multiplicar Daí o que eu sei? Quando eu tenho, por exemplo, um aumento de 10% isso vai ser 100% que é o meu valor inicial mais os 10% isso vai me dar 110% mas eu sei que 110% é igual a 1,1 em números decimais e aqui o valor de 50% é o respectivo valor de vendas então aqui vai ser, por exemplo, 0,5 Então o que eu faço? 0,5 que multiplica o aumento de 20% então 1,2 mais 30% que multiplica o aumento de 30% então 0,3 que multiplica por 1,3 mais 20% que multiplica com o aumento de 10% então 0,2 que multiplica 1,1 O que eu vou ter? Aqui eu tenho R$ 150 mil eu vou repetir esse valor porque primeiro eu tenho que fazer as operações dentro do parênteses 0,5 vezes 1,2 é a mesma coisa que fazer a metade de 1,2 que no caso é 0,6 mais 0,3 de 1,3 isso é 0,39, certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 3 por 13 basicamente vai ser 39 basicamente aqui, como esse cara está depois da vírgula esse aqui também vai descer 1 atrás da vírgula e aqui 0,2 vezes 1,1 isso é 0,22 feito isso agora é só somar então tu vai ter R$ 150 mil aqui novamente que vai estar somando 0,6 com 0,39 e 0,22 é 1,21 então tu vai ter R$ 150 mil que multiplica 1,21 esses dois zeros aqui eu posso colocar aqui então eu vou ter R$ 1.500 que multiplica R$ 121 se você achar que fica mais fácil a mesma coisa e isso aqui no caso vai ser R$ 181.500 então R$ 181.500 a alternativa B então é isso, gurizada qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou clara deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo nenhuma dica e nenhuma novidade muito obrigado a todos que assistiram bom estudos grande abraço valeu e até a próxima Música Música Legenda por Sônia Ruberti